Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de unboxing de um produto que eu comprei pela internet. Então, esse produto é um tripé que eu comprei pra ajudar aí na gravação de vídeo do meu canal. Então, antes de mostrar o unboxing desse produto, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque assim que eu enviar vídeo novo, você fica recebendo em primeira mão. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo, galera. Então, bora lá pro unboxing. Bom, aqui tá a caixa, galera. Agora eu vou abrir aqui pra vocês. Verem como que ele vem. Envolto aqui em plástico bolha. Que veio bem embalado. Ele vem nessa bag aqui de proteção, de transporte. Com essa alça aqui, né, pra transportar. A marca desse tripé é esse tomate. Marca tomate. E o modelo dele é o MTG3018. Deixa eu abrir aqui ele. Ele vem com esse suportezinho também pra celular. Deixa eu mostrar aqui. Esse suporte pra celular. E aqui está o tripé, galera. Bom, vou ficar aqui pra vocês verem. Ele tem uma cor super bonita. Então, ele aberto, sem as extensões, ele fica na medida de 61 centímetros. E se você estender ele totalmente, ele fica até 1,80m. Então, ele é bem extenso. Ó, os pezinhos dele aqui são reguláveis ao piso. Tem aqui as travas. E vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês como que ele vai se comportar. Posicionei ele aqui pra vocês verem. Então, vou abrir ele aqui, ó. Tem essa trava aqui pra você estender ele. Aí, nessa trava aqui, você vai estendendo. Então, aqui ele tá travado nessas duas... Com essas duas extensões. Aí, ele é bem alto mesmo. Esse aqui vale a pena num tripé. Ele seja alto. Ele vem com esse gancho aqui também, galera. Aqui eu vi alguns comentários falando que você pode colocar um peso. Então, você coloca um pezinho aqui pra... Caso você esteja fazendo uma gravação externa, pra o tripé não sair voando, né? Ou você pode colocar aqui sua bolsa também, né? Aí, você que sabe. Ele vem com esse gancho aqui também pra você transportar, ó. Esse gancho aqui você... Gancho e transporta. Aqui, pelo que eu vi... Deixa eu ver se eu consigo mexer com ele aqui. Ó, aqui a cabeça dele. Você consegue... Tem esse suporte aqui pra você regular a inclinação. Ó, ele tem esse nível aqui. Aqui também tem um nível de piso. Pra ver se o piso tá retinho. Retinho. E aqui... Pelo que eu entendi, você consegue soltar aqui nessa parte. E aqui você ainda consegue aumentar mais ele, ó. A gente fica hiper alto. Nossa! Esse tripé que eu precisava. Olha, ele fica... Ele tem minha altura quase. Eu tenho 1,82 e ele tem 1,80 no total. Mas fica bem alto, galera. Bem alto mesmo. Aqui eu vou baixando, ó. Essa manivela aqui. E aqui eu travo ele, ó. Aqui o suporte. Pra você... Colocar a câmera. Ou colocar aquele suporte de celular. E tá falando na descrição, né, do anúncio. Que ele suporta até 3kg. Equipamentos de até 3kg. Então... Até 3kg você consegue... Colocar aqui em cima dele. É um produto... Tem um acabamento. Ele é todo em alumínio. E um plástico duro, né. Nessas partes de... De encaixe aqui. E é um alumínio. Essa cor meio marrom. Ficou super bonita. Eu tinha um anteriormente, ó. Esse daqui que eu tenho. Ele é bem velhinho. Ele tem o quê? 1,20m mais ou menos. Esse daqui... Ele quebrou o galho aí no canal muitas vezes. Porém, quando eu vou fazer gravação de pé. Eu tenho que colocar ele em cima de alguma coisa. Só pra vocês terem uma ideia de altura, né. Ó. Os dois. Então, quando eu vou fazer gravação de vídeo em pé. Eu preciso colocar ele em cima de alguma coisa. Esse daqui eu comprei. Foi na 25 de março. Faz tempo. Quando eu comecei o canal. Resolvi comprar esse tripé. Ele quebrou o galho. Mas aí eu resolvi comprar um mais carinho. Paguei em torno de 190 reais nesse. Mais carinho. Pra facilitar aí na gravação dos vídeos. Pra quem tem interesse em comprar esse tripé. Vou deixar linkado aí na descrição do vídeo. Quem tem interesse. Compra por esse link. Vocês ajudam o meu canal também. E é isso aí, galera. Esse foi o pequeno vídeo do dia. O vídeo de unboxing. Mais a resenha do produto. Espero que tenham gostado. Eu sou o Wanderson. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Até mais.